Boa tarde, meus queridos alunos do segundo ano B. Nós vamos iniciar nossa aulinha aqui de ciências agora, ok? Eu vou estar compartilhando com vocês a página da apostila para vocês estarem acompanhando no material de vocês em casa, tá? Pronto, que página? Já vou falar, Amanda. Então, nós vamos continuar o nosso conteúdo aqui na página 164 da apostila de vocês. Nós estamos falando a respeito de plantas. Nós vamos fazer uma leitura aqui a respeito do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, certo? Vai contar uma historinha, um pouquinho, e nós vamos ver qual que é a importância do Jardim Botânico. Por que que existem os Jardins Botânicos, né? Então, a prova vai iniciar a leitura. Olha ali que legal. Os primeiros Jardim Botânico foram criados lá na Europa, do outro lado do nosso oceano, né? No século XVI, há muitos e muitos e muitos anos atrás. E para estudar essas plantas medicinais, que eles estavam descobrindo, eles estavam catalogando, coletando essas plantas. E eles precisavam plantar essas plantas, né? Em algum lugar. Porque eles queriam saber se elas teriam uso medicinal. O uso medicinal é para tratamento de alguma doença. E aí, eles criaram o Jardim Botânico. Então, eles colocaram assim, os primeiros Jardins Botânicos foram criados na Europa no século XVI. Que era com o intuito do quê? De estudar plantas medicinais. Ou seja, plantas que poderiam ser usadas no tratamento de doenças. No Brasil, existem diversos Jardins Botânicos em várias cidades aqui no nosso país. Só que o mais conhecido, o mais visitado e que tem o maior destaque aqui no Brasil é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado em 1808. Nossa, ele é muito velhinho, né? Olha ali uma imagem que tem na apostila de vocês. Do Jardim Botânico no Rio de Janeiro de 1882. E com o objetivo do quê que foi criado? Foi com o objetivo de cultivar plantas de outros locais do mundo. Então, lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nós conseguimos ver, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de visitar esse local, vocês vão perceber que lá existem plantas de diversos países, diversos lugares do mundo todo. Plantas como a baumilha, a canela e a pimenta tinham grande importância econômica na época. E eram cultivadas nesse Jardim Botânico. Atualmente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele tem o quê? É um importante local de pesquisa científica, certo? E também conserva ali algumas espécies que estão ameaçadas. E ele serve de um local para fazer o estudo de educação ambiental. Para as pessoas irem lá e saberem como lidar com o ambiente. E assim vão fazer o quê? O conhecimento da riqueza da nossa flora e de outros lugares do país, do mundo também. Então, conhecer um pouco da riqueza das plantas que existem em nosso país, em outros locais do mundo, nos faz refletir sobre a beleza desses seres vivos e a importância deles para a vida no planeta Terra. Se tem a existência das plantas, nós não estaríamos aqui, porque são as plantas que produzem o nosso oxigênio, que é o que nós precisamos respirar para sobreviver. Ok? Ali no finalzinho, tem uma imagem que é a legendinha da foto aí, que é a imagem do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E essa imagem, essa fotografia foi tirada em 2016, há pouco tempo, né? Há quatro anos atrás. Agora nós vamos para a página 165. Aqui pulou demais. Deixa eu ver se eu acho. Pronto, posso ler o texto? Pode. Não, não é a página 165? Voltou tudo aqui. 165. Amanda Victoria, fecha o seu áudio fazendo favor. Amanda Victoria. Amandinha, preciso que você feche o seu áudio. E a Amanda Oshiro vai fazer a leitura. Amanda Victoria, você está me escutando? Pronto, mandando bate-papo. Eu bloqueio o áudio dela. Eu consigo. Vai lá, Amanda Oshiro. Pode começar a ler. As plantas e outros seres vivos. Leia seguir a lenda indígena sobre o Guaraná. Em uma aldeia indígena, um casal teve um filho muito bonito, bom e inteligente. Era querido por toda a tribo. Por isso, juro que o seu pai começou a ter raiva dele. Só um momento. Até que um dia transformou-se... Só um momento. Amanda Victoria, preciso que você bloqueie o seu áudio. Obrigada. Amanda Oshiro, pode continuar. Transformou-se em uma cobra, permanecendo em cima de uma árvore, fruteira. Frutífera. Frutífera. Quando o menino, ainda criança, foi colher... Pronto! Oi? Qual página que é essa? Tempo e sessenta e cinco. Achou? Peraí! Qual que é mesmo? Cento e sessenta e cinco. Um, seis e cinco. Acontei. Ok. Bloqueie o seu áudio, por favor. Passo e o menino. Rafaelle, pode falar, por favor. Posso ler? O do Guaraná? Pode, mas tem que esperar, manda o Chiro terminar. Todo mundo com áudio. Pronto! Oi? Pronto! Qual que é a página? Cento e sessenta e cinco. Achou? Bloqueie o seu áudio, Maria Laura. Como é? Eu só tenho o link, não o... Assim. Maria Laura. Oi? Bloqueie o seu áudio, por favor. Isso. Amanda, o Chiro, começa ali novamente, quando o menino ainda é criança. Pronto! Eu passo no banheiro? Pode. Bloqueie o seu áudio e o seu vídeo, por favor. Amanda, o Chiro? Sim. Pode continuar. Quando o menino ainda era criança, foi colher o fruto desta árvore. A cobra atirou-se sobre ele e o mordeu. E o mordeu. Sua mãe já o encontrou sem vida. Ela e toda a tribo choraram muito. Enquanto isso, um trovão rebombou. E um rio caiu junto... Raio? Raio? E um... Raio. E um raio caiu junto ao menino. Então, a índia mãe diz... É Tupã que se compadece... Calma, é só um minuto. Como eu perdi? É um... Tupã. É Tupã. Tupã que se compadece de nós. Plantem nos olhos de meu filho, que nascerá uma fruteira que será a nossa felicidade. Assim, fizeram e deu os olhos do menino, nasceu o Guaraná. Muito bem. Obrigada, Amanda Oshiro. Rafaelle, pode abrir o seu áudio. Amanda Oshiro, bloqueia o seu. Pode começar a ler? Pode ler. O Guaraná é uma planta nativa da Amazônia. É de grande importância para algumas comunidades das regiões norte e nordeste do país que cultivam e comercializam... Comercializam... Esse fruto... Essa lança... Lê um pouquinho mais alto, Rafa. Cresce... 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 Arroviada... Em outras plantas... Seus frutos apresentam as cores vermelhas, branco e preto. E são parecidas com olhos. Olhos. Muito bem. Essa aí está contando a lenda, então, dessa frutinha, o Guaraná. Essa frutinha do Guaraná, como a Rafaelle leu, é uma frutinha nativa lá da região norte e nordeste. Ou seja, aqui nós não encontramos ela, tá bom? Nós podemos encontrar se estiver sendo vendida, mas plantada a gente não acha aqui porque ela não é nativa da nossa região. É uma frutinha que parece um olho mesmo. Ela abre, quando ela abre a casquinha, em volta dela é vermelha, o fundinho é branco e tem a pontinha preta. Parece um olho mesmo, né? Agora nós vamos lá para a página 166. Profe, posso falar? Profe, posso falar? De volta, Profe. Tá bom, vou ver a áudio e vídeo. Profe, esse vestido aqui que está na minha boneca era quando eu era bebê e esse sapatinho também, quando eu era bebê. Oi? O vestido que está na minha boneca é quando eu era bebê e o sapatinho também. Que legal, legal. Mas está acompanhando aí a matéria de ciências, Ana? Sim, acompanhando. Vamos lá, pochila. Página 166, Ana. Em outro momento você pega a sua boneca, combinado? Você vai começar a leitura para a Profe na página 166. Eu, Profe? É, você. Amanda Chiro, bloqueia o seu áudio, por favor. É 166 ou 170? 66, sequência da página 165. Uma das principais características das plantas é utilizada a luz solar. e outras componentes no ambiente com água e gás carbônico para produzir o próprio alimento. Isso, Ana. O que que está falando esse texto? Que essas plantas, as plantas são bem diferentes de nós. Nós, seres humanos, não temos a... Opa, foi demais. Perdão. Nós não temos a capacidade de produzir o nosso próprio alimento. Nós precisamos procurar o nosso alimento em outros alimentos. As plantas, não. Vocês veem ela saindo do lugar para poder captar os seus alimentos? Não. É através da luz solar, com a fotossíntese que ocorre nela, que elas vão produzir o que é necessário para elas se alimentarem. Então, as plantas vão absorver parte da energia solar e transformar isso em alimento para ela poder crescer e reproduzir. Pode falar, Ana. Eu? Você quer falar alguma coisa? Não. Ah, então tá bom. Bloqueie o seu áudio aí, porque eu achei que você queria perguntar alguma coisa. Olha ali o que que está falando. Essa energia é utilizada para transformar o gás carbônico que elas captam aí de onde está em volta dela, que é do ar atmosférico. E a água, elas vão absorver a água que está no solo através das suas raízes. E aí, esse processo de produção do seu próprio alimento, através da absorção da luz solar, é chamado do quê? De fotossíntese. E ocorre principalmente onde? Nas folhas das plantas. Ok? Então, tá falando assim, ó. Além de produzirem seu próprio alimento, as plantas servem de alimento para outros seres vivos. Nós vemos que muitos animais comem graminhas, por exemplo, a vaca que está aí. Então, elas estão se alimentando dessas plantas. Esses animais que não comem, por exemplo, carne igual nós, são chamados de herbívoros. Eles comem vegetais, certo? Como a vaca. Já o Guaraná, por exemplo, é consumido pelos seres humanos na forma de pó. Existe o pó de Guaraná, que é feito dessa plantinha aí. E também pode ser adicionado a diversos produtos, como a bebida. O Guaraná em si, ele é feito a partir dessa fruta do Guaraná. Ok? Agora nós vamos lá para a página. 167. Só um momentinho. Ih, voltou tudo. Espera aí, que eu vou chegar lá. Minha apostila está brincando comigo aqui. Está escondendo a planta. A página. Vou achar. Já, já vai aparecer ela aqui para nós. Só um minutinho. Mas que coisa. Ali ela. Apareceu. Página 167. Quem vai ler para nós vai ser a Amanda... Ah, perdão. A Sofia. Sofia. Sofia, pode abrir o seu áudio, por favor, na página 167 para fazer a leitura. Ok? Desse primeiro parágrafo aí. Vamos lá. Está com a boca cheia ainda? Engoliu? Bebe água. Quando um animal se alimenta de uma planta para a energia da luz solar acumulada na planta por meio da fotossíntese. 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 Seria... 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 Seria prejudicada. Veja o exemplo abaixo. Muito bem, Sofia. Obrigada pela sua leitura. Porque esse textinho que a Sofia leu agora, que parte da energia do alimento que esses animais pegam da planta, eles vão utilizar para fazer as suas funções no organismo. Isso vale para qualquer alimento. O alimento vai fornecer para quem está comendo energia para que haja o que? O funcionamento do seu organismo. Aí tem um exemplo. O capim é uma planta que serve de alimento para a capivara. A capivara é um animal que se alimenta do capim. A onça-pintada é um animal que se alimenta da capivara. Sem o capim, a capivara teria pouco alimento. Com pouco alimento, a capivara poderia vir a morrer. E sem a capivara para comer, a onça-pintada teria menos alimento disponível. E ela também poderia morrer. Ou seja, todos os animais poderiam estar prejudicados com a falta do capim. Certo? Aí ele continua assim. Vou aumentar um pouquinho o texto aqui. Além de servir de alimento, as plantas ajudam na produção do gás oxigênio. Que é o gás que nós seres humanos, seres vivos, respiram. Que é utilizado na respiração de muitos seres vivos. Que foi o que a prof acabou de falar. As plantas também protegem o solo da chuva. Se tem ali plantas num terreno cheio de graminha e vira uma chuva, o que vai acontecer? Vai continuar com a terra ali bonitinha porque a grama vai estar segurando aquela terra. Se não tivesse, a chuva poderia levar toda aquela terra ali. Impedindo que o solo seja desgastado. Além disso, oferece abrigo a diversos seres vivos como o pica-pau. Nós sabemos que temos diversos animais que se abrigam embaixo da terra. O Mandoshiro, bloqueie o seu áudio, por favor. Nós sabemos que temos muitos animais que se utilizam do solo para se abrigar. Como a minhoca. Nós também vimos já na nossa apostila o tatu-bola. Que ele vai lá e cava buraquinhos e se abriga no solo. Nós temos a coruja-buraqueira que nós também já vimos na nossa apostila. Que ela faz a sua casinha no solo para botar os seus ovinhos. E dali ela fica voando em volta do seu buraquinho. Por isso que chama coruja-buraqueira. Para ficar cuidando e levando alimento aos seus filhotes que ali estão protegidos. Certo? Agora nós vamos lá para a página 168. Ah, Jesus. Está de brincadeira comigo hoje. Vou achar a página 168. Quem está falando? Amanda. Oi. Posso fazer essa com você? Que tem o quadrinho azul, amarelo e vermelho? Pode. Se eu achar ela aqui, pode. Aqui. Nós vamos fazer a atividade da página 168. com todos vocês aí acompanhando a prof nessa atividade. Eu tenho aí uns quadrinhos com três cores. Azul, amarelo e vermelho. Cada conjunto de quadrinhos vai formar uma palavra. Olha só. Junte as sílabas da mesma cor e descubra três palavras. E escreva essas palavras nos quadros com as cores correspondentes. No quadrinho azul. Qual será a palavra que nós vamos formar? Amandô Chiro? Amandô Chiro, pode falar. Oxigênio. Muito bem. Quem não fez, vamos completando. Todo mundo aí completando. Não. A primeira palavrinha vai formar oxigênio no quadradinho azul. Pode falar, Sofia. Como se escreve oxigênio? Vou aumentar aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Ficou grandão. Rafa, entendeu como se escreve? Sofia, bloqueia o seu áudio. Alimento. Isso. Resposta pessoal. Espera que os alunos mencione em suas frases que as plantas produzem seu próprio alimento. Agora, o que vai formar ali, Amandô Chiro? No quadradinho, no retângulo de cor amarela. Que palavra que nós vamos formar? Fotossíntese. 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 Então, na primeira, no azulzinho, nós formamos o oxigênio e as plantas liberam, né? Elas vão consumir o gás carbônico e liberar o oxigênio para nós. O que as plantas fazem com isso? O processo de fotossíntese. Muito bem. No retângulo vermelho, o que nós vamos formar aí no conjunto de sílabas? Alimento. 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 Muito bem. Por quê? É através da fotossíntese que a planta vai produzir o seu próprio alimento. Ela vai estar ali se alimentando, se nutrindo, né? Depois que nós colocarmos essas palavrinhas, ele fala para nós formarmos uma frase utilizando as palavras que você descobriu. Fala uma frase aí, Amanda Oshiro. Não vai dar tempo. O quê? Não vai dar tempo. Pode bloquear o seu áudio. Só vou esperar vocês terminarem de copiar as palavrinhas. Ok. Rafa, terminou? Dá um joinha. Terminou? Sofia, terminou? Não. É por causa... É por causa que eu queria fazer online. Por causa que escrever. Tô em muita mão. Sofia, é necessário completar a apostila. Não é para ficar brincando assim. A sua apostila não tem como ser feita ou completa de forma online. Nós precisamos escrever, praticar a escrita. Ok. Combinado, Sofia? Ok. Pronto. Desculpa. Muito bem. Quero ver a sua apostila completinha. Ana Carolina, já completou? Beleza. Davi, completou? Fiança. Só um pouquinho, Maria. Já chega em você. Davi, completou? Beleza, Davi. Giovanna, conseguiu completar? Eu consegui, mas eu tô fazendo a frase agora. Beleza, Gi. Pode fazer que na próxima aula a gente vai corrigir a frase, ok? Maria, cadê você? Tô aqui. Tô aqui. Completou essa daí, Maria? A número um, sim. Beleza, Maria. Top de linha, meu amor. Perfeito. Isso. E na próxima semana... Respondeu o que, Amandoshiro? Amandoshiro saiu. Semana que vem nós vamos continuar dessa número 2 na parte de formação de frases. Se vocês não fizeram a atividade, procurem completar a página 168 e 169 para nós fazermos a correção na próxima aula, ok? Até daqui a pouquinho, na nossa aula de matemática, nós estaremos usando na aula de matemática as folhinhas das aulas programadas do dia 1 do 6 a 5 do 6. Terminando as folhinhas, nós vamos passar para a apostila, ok? Beijão para vocês. Até daqui a pouco. Até mais. Tchau. Tchau.